Olá pessoal, vamos estar falando hoje dessa máquina aqui, dessa policorte da Makita O modelo dela é o M2401 Ela usa um disco abrasivo de 14 polegadas, um baita disco Eu já fazia os meus cortes de metalão, de chapa, de fera, essas coisas eu fazia com uma esmerilhadeira angular Eu fiz um gabarito para essa maquininha aqui para fazer os cortes em 90 graus e 45 graus E eu não estava falando o que me levou a comprar essa máquina aqui Eu escolhi esse modelo de máquina aqui Ela tem uns segredos ali Olha, eu já vou estar contando alguns segredos para você Por que ela vem com três pezinhos de borracha na caixa? Isso é bom você ficar sabendo para não pagar um mico que nem eu paguei, tá? Vou estar mostrando os ajustes da máquina Vou estar falando um pouquinho da máquina, acompanha ali Um dos motivos principais Olha aqui o meu gabarito Eu coloquei a minha esmerilhadeira angular aqui nesse gabarito aqui É claro que eu tirava essa proteção aqui do disco, né? Eu não vou tirar agora que dá muito trabalho Aí tinha só essa capinha aqui de cima Então quando eu tinha metalon de 2x2, aqui eu cortava de boa O disco novinho eu cortava de boa, né? Tranquilo aqui Fazia o meu corte aqui Mudava aqui Fazia uns ângulos aqui Fazia 45 graus Tranquilo Só que quando era uma peça maior Eu não conseguia chegar até o fim do corte Não chegava porque batia aqui A peça acabava batendo aqui Pronto, aí acaba a desejar Então se você tem ideia ali Ah, comprar aquele suporte para esmerilhadeira angular Fique sabendo dos limites, né? Não pode ser muito espesso o teu metalon Porque daí não vai dar certo, tá? Vou esquecer isso aqui Isso aqui vai servir para outra função E olha isso aqui Nessa máquina aqui Eu posso colocar um baita do metalon aqui Olha aqui, ó Vai cortar tranquilo Até chegar aqui, ó Então aqui, ó Posso colocar um baita do metalon Por um tubo assim, ó Quadrado, retangular Olha só o tamanho disso aqui Aqui que eu estou vendo aqui Nas especificações do manual Um retangular aqui dá para colocar Um de 102mm por 194mm, né? O metalon com essa espessura 112mm, 120mm Então é mais do que o suficiente A máquina aqui é 119mm Tranquilo Então essa é a principal diferença Vou abrir aqui o disco Vou tirar o disco fora aqui Tem uma travinha Vou estar mostrando aqui atrás depois Travinha aqui para travar o disco Está fora da tomada, beleza? Então olha aqui, ó O disco faz esse sentido aqui de corte, né? Anti-horário Olhando daqui é anti-horário Então o parafuso, a chave A gente vai soltar anti-horário também Vai girar assim Quando o motor está fazendo a rotação dele Ele sempre vai manter o parafuso apertado Que é perfeito, certo, né? Vou soltar aqui É uma chave Allen 8mm Que acompanha a máquina Baita parafuso aqui, olha só Aqui tem uma contra-ruela Aqui, ó Não sei o nome da ciflange aqui, né? Póia ali E aí já podemos tirar o baita disco aqui Comprei mais um disco reserva Comprei até de uma outra marca O vendedor me recomendou uma outra marca lá Que ele disse que é um pouquinho mais cara E disse que a tendência é aguentar mais Vamos fazer um teste, vamos ver Isso aqui Só fiz um pequeno corte aqui Então pouca coisa Esse é o disco que acompanha a máquina Esse é o disco da Makita 355mm Verso vezes 3 É a grossura, né? 3mm de espessura Com um furinho de 25.4mm Então é o disco que acompanha a máquina Então está certo, né? Aqui nós temos um outro flange aqui dentro Temos uma... Parece uma bucha de redução E para tirar essa bucha de redução Tem um ringue aqui Uma boraxinha aqui Se quisesse tirar Eu não tirei porque não tem necessidade Não tem outro disco para colocar no local, né? Então não tem necessidade E aqui você vai notar Quando eu aperto Tem um pininho aqui atrás Deixa eu mostrar Tem um pininho aqui Esse pininho Ele está bem certinho nesse fur aqui, ó Aí eu travo Eu freio aqui o disco E eu posso fazer o aperto aqui, né? Então é isso aí Não tem muito segredo aqui, não Vou estar recolocando o disco A gente vai fazer um teste depois da máquina Agora eu vou travar aqui Travou Agora eu vou dar um aperto aqui O aperto é básico Não precisa apertar muito Olha isso aqui, ó Traga ali Então, ela não passa Então é um negocinho que bate aqui Você puxa um pouquinho para fora aqui Ela descansa aqui atrás Você consegue trabalhar Não fica caindo em cima ali Não fica te atrapalhando, né? E pronto, ó Tem que trabalhar com ela fechada, né? Para não comer fagudo, né? Ah, e aqui eu fiz um carinho para a máquina Coloquei uma fita de MDF aqui Uma piquinha branca aqui Passa aqui assim, ó Achei que ia encostar Ela vai enralar tudo aqui Fez cura Fez curi aqui Isso é fez curi Não precisava, mas eu fiz Um detalhe que eu queria falar para vocês Que eu falei já no começo ali Essa máquina está vindo com três Com três pezinhos de borraxos Esses sapatinhos de borraxos, eles saem Olha aqui, ó Ó, se você quiser pedir da loja Se vier três, não pede Não vai pagar micro que nem eu paguei, tá? Fui lá na loja onde comprei a máquina Lá nesse campo E o rapaz disse, tá bom Até arranjo depois eu peço para a fábrica Fui lá, peguei Agora vou ter que levar de volta Sabe por quê? Descobri E colocando os quatro sapatinhos de borraxos aqui Ela ficava bamba A máquina ficava bamba Daí eu fui olhar Mas por que fica bamba? Aí eu fui ver Esse pezinho aqui, ele é mais comprido Ele encosta no chão Com os três pezinhos de borraxos aqui Com os três sapatinhos colocados aqui, né? Ele encosta no chão Mas pra que que a fábrica foi fazer Três pezinhos de borraxos e um de ferro? Será que tá falhando a fábrica? Ela tá ficando pobre? Não, tem uma justificativa Isso que é uma máquina profissional Provavelmente vai ser usada por seralheiros Eles vão fazer uma bancada de terra Na bancada de ferro Isso aqui vai fazer o contato de terra Eu posso estar utilizando isso daqui Eu posso estar utilizando o meu metalão Minha chapa aqui E tá fazendo uma solda E pra ela não estar colocando cada vez A gara negativa aqui Do meu, da minha inversora de solda Tá colocando na bara Eu coloco na minha bancada, né? A gara da inversora de solda E posso estar fazendo a solda Porque eu prendo aqui Nessa amorça aqui da própria cera Foi uma tirada bem bacana Foi muito bacana isso aí E eu não tinha notado isso aí Então eu acho que isso nem sei se tem no manual Não achei isso no manual Que isso aqui é um alteramento Mas perfeito Passando, passando esse mico Vamos seguir Vou mostrar como é que ele gula o ângulo dessa máquina Porque você vai precisar de um esquadro Não tem esse esquadro aqui Não dá conta Claro que você vai ter um esquadro Mas se você não tiver qualquer coisa com ângulo Já vai servir pra isso Vai chegar aqui Vai colocar o seu esquadro em 90 graus Vai colocar ali Vai descer o disco aqui E vai encostar aqui E vai fazer a ferição aqui No próprio disco aqui Você vai fazer a ferição Aí você dá os apertos necessários aqui Perfeito Isso aqui não tem jeito Tem uma pequena folga aqui no parafuso Tá mostrando esse parafusinho aqui Mesmo tirando a folga desse parafuso Tem uma folga em relação a essa chapa aqui Essa chapa grossa aqui É uma pequena folga Mesmo tirando essa folga Eu tirei com um pedacinho de plástico Não adianta Não fica no ângulo Aqui é só pra ter uma ideia Dá pra ver que é só pra ter uma ideia Não tem aquela precisão daquelas esquadrejadeiras Nada Vou estar mostrando um pouquinho a máquina do lado de cá As lotagens aqui Ela conta com essa arca aqui Que eu posso tirar se eu quiser Aqui é o limitador Se eu tirar esse limitador aqui Consigo cortar a mesa Ela vai chegar a cortar a minha bancada Tá mostrando aqui ó As escovas aqui Ah eu quero mostrar uma coisa muito interessante O arranque dessa máquina Eu até tava pensando em fazer um esqueminha Pra ela dar uma partida mais suave Mas a intenção aqui ó O nome da máquina é Cera Rápida E eu vou tirar a rapidez da máquina Não né 2 mil watts né É uma paulada Vou ver as escovas aqui Como é que é Olha o tamanho do carvão aqui Olha um baita de um carvão né Tem uma marquinha aqui no carvão Quando chegar nesse limite Tá no limite dele Aí tá na hora de procurar uma assistência E trocar essa escova aqui tá Isso pra quem usa muito né Como eu que uso esporadicamente Vai durar a vida toda Tudo bem Agora eu vou tá levando ela ali atrás Tem uma área própria pra isso Eu vou tá fazendo uns cortes no metalão Eu queria dizer desde já Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Que sempre vai ter novidade Agora eu tô pra montar uma parceria ali Com a Cicampo Eu comprei essa máquina aqui Com o Daniel da Cicampo Já me deu uns toques ali Ele tem um carro cheio de máquinas da Maquita Então são máquinas para testar Então comenta ali se você acha legal testar alguma coisa que eu ainda nunca testei aqui Eu tenho todas essas máquinas né Mas ali ele tem uma variedade enorme de máquinas Então eu vou tá contando com essa parceria da Cicampo aí futuramente E a gente vai tá fazendo uns testes em umas máquinas aí Então desde já deixa aquele seu like Se inscreve no canal Que provavelmente vai ter muita novidade Agora vamos pra lá fazer uns cortes ali Pra ver como é que fica essa máquina Como é que é essas fagulhas aí E aí Tchau. Aqui tá tudo certinho, tá pessoal? Tô vendo aqui, tá bem certinho o ângulo. Perfeito. Então é uma peça pequena, como ela cai, fica uma rebarba, ó. Dá pra tirar com a esmerilhadeira depois também. Então ficou essa rebarbinha aqui, né? Ficou a rebarba. Fiz uns cortezinhos, esse aqui é o metalão mais grosso. Comprei esse metalão grosso pra poder soldar, porque eu tava apanhando com aquele metalão fino que eu furava, né? Então é isso aí. Eu pensei, cheguei a pensar em comprar aquela máquina que tem o disco com vidya, que não deixa rebarba. Faz um corte limpo, corte mais rápido. Porém, só o disco tá em torno de R$900, R$700, R$900, só o disco de vidya pra cortar ferro. Daí a máquina, ela trabalha com menos rotação. Essa aqui é 3.800 rotações por minuto, 2.000 watts. E aquela máquina trabalha com menos rotação, não lembro o certo quanto. Então já desisti, o valor tá muito aquém pra mim. Essa máquina tá boa demais. Essa máquina é profissional. É profissional, ela não é industrial, mas ela é profissional. Tanto é daquela parte do lateramento ali, do pezinho dela, né? Então, pessoal, gostou? Deixa aquele seu like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus